Vamos falar de bagunça, vai, vamos falar de bagunça, eita bagunça, meu Deus do céu, vai. Depois de o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, ter dito ontem que não tem como o governo interferir no preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, Reinaldo, que a política de preços da Petrobras pode mudar. Ou seja, ele indicou que o governo tentaria, sim, de alguma forma, intervir na estatal. Em entrevista à rádio Itatiaia, Jair Bolsonaro afirmou o seguinte, aspas para ele, Qual que é a lógica desse novo presidente da Petrobras? Obviamente ele vai trocar os diretores. Eu não posso ser eleito presidente, tomar posse e não trocar os ministros. Aí esses novos diretores vão dar uma nova dinâmica, estudar a questão da política de preços, o chamado PPI, né, o preço de paridade de importação. Se for o caso, o próprio conselho muda o PPI. Sabe o que é triste? É o Bolsonaro estar certo contra o seu ministro das Minas e Energia. Certo, atenção, no quê? Eu disse aqui ontem, que o Saxida, e disse hoje de manhã no comentário, que o Saxida estava falando uma inverdade ao dizer que não se pode mudar a política de preços da Petrobras. Não tem lei nenhuma. É uma decisão da empresa. Não foi isso que eu falei ontem aqui? Foi. O Bolsonaro está falando. Se quiser mudar. Ah, mudar vai ser bom ou mudar vai ser ruim? Eu sou contra a atual política de preços da Petrobras. O problema é que o governo, como não fez nada até agora, resolveu fazer tudo ao mesmo tempo e, claro, a moda Bolsonaro. Tudo de maneira destrambelhada. E, segundo uma apuração do Jornal Globo, estão pensando em piorar aquilo que já é ruim. Porque virou o Deus nos acuda. Agora virou assim, o tiranolira rex, completamente destrambelhado, mais Bolsonaro destrambelhado. E vão fazer, vão botar fogo no circo para tentar a reeleição. Então, olha aqui, quer ver? Cadê aqui o negócio do... Ah, vamos para 18. Depois a gente vai... Vai, fala aí. Como a gente informou aqui ontem, Reinaldo, o governo trabalha com a possibilidade de criar um auxílio caminhoneiro de 400 reais para tentar resolver o problema dos combustíveis. Só que a ideia não foi muito bem aceita por algumas lideranças do setor. A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, por exemplo, diz que caminhoneiros não precisam de esmola e que o problema precisa ser resolvido de verdade. O presidente da Frente Parlamentar em defesa do caminhoneiro, o deputado Nereu Crispim, seguiu nessa mesma linha, chamou o benefício de deboche de esmola e disse que isso não paga a metade de uma recapagem de pneu. Segundo ele, os caminhoneiros chegam a gastar até 10 mil reais para abastecer o veículo com diesel numa viagem entre São Paulo e Alagoas, por exemplo, ou seja, um valor bem acima desses 400 reais. É, também agora você não pode ter todo... Cuidado com essas contas, né? Porque senão aí você vai ter que falar assim, não, então agora o caminhoneiro não pode mais pagar pelo diesel. O diesel sai de graça. Eu sei que não é isso, mas é que essas contas também elas são um pouco ensandecidas. Só que eles estão pensando... Os 400 reais caíram muito mal, nós já vimos. E aí o governo está pensando, vocês lembram que teve uma decretação de emergência de saúde, no caso da Covid, né? Que permite liberar gastos. Segundo uma apuração do Globo, pensa-se em decretar uma emergência nessa área de combustíveis? Atenção, não é estado de emergência. Estado de emergência é aquele que antecede o estado de sítio. Uma emergência, no caso da saúde, uma coisa parecida com a calamidade, né? Que aí permitiria, por exemplo, se for o caso, decretar calamidade e aí gastar a vontade. Já está um desastre, uma desordem. Eles querem ampliar a desordem. Vocês lembram que tem a PEC que vai zerar imposto ICMS de diesel e gás dos estados até o fim do ano e o governo diz que vai reembolsar, né? O teto é 17%, que vai botar zero e depois ele reembolsa. Estima-se 29,6 bilhões. Só esses 400 reais para os caminhoneiros, mais dobrar o Vale Gás, que deixa de ser mensal para ser mensal, deixaria, seriam mais 6 bilhões. Só aí 29,6 bilhões, 35,6 bilhões. O governo gastou outros 18 bilhões, vai deixar de arrecadar outros 18 bilhões, desonerando pis e cofins de gasolina e de etanol. Enfim, a conta está indo. E sim, esses 35,6 bilhões não entrariam no teto, estouram do teto, mas ainda é pouco. Então se pensa na emergência. E aí vai, e vai o que der pela frente. E Bolsonaro, lá na entrevista, defendendo a tal da CPI, que é uma coisa absolutamente absurda, absolutamente destrambelhada. Qual é o fato determinado para a CPI? Que a CPI é para perseguir pessoas? Ele não está dizendo, ele não disse, que a direção da Petrobras pode mudar a orientação e evitar a paridade? Aquilo que se aplicou foi a paridade. O que ele quer investigar? Eu sei o que ele quer. Ele quer na campanha eleitoral falar, eu sou contra, eu sou contra a Petrobras, sou contra isso tudo aí. São malucos, o que eu posso fazer? O tal do Saksida não foi ontem lá falar com os deputados, Bob Furui, se orgulhando da Petrobras ser a segunda petroleira que é a mais lucra do mundo? Sim. Imagina. Ele falou isso. O que está vazando aí? Está metalizada a sua voz aí. Mas dá para entender ainda. Está metalizada a minha voz? Opa, agora está claríssimo. Agora está bom. Será? Mas não está ouvindo. Bom, foi, voltou, voltou. Tudo certo agora. É que, e o robô que está em mim resolveu falar, meu Deus, aconteceu? Rola essa papa, aconteceu. Eu tinha medo que isso acontecesse. E o robô. E descobrissem que não é humano. Então vamos lá. Está bom? Tranquilo? 100%. Então vamos seguir. O Saksida não foi ontem lá na Câmara? Quatro comissões reunidas, todo orgulhoso de que a Petrobras é a segunda petroleira que mais lucra no mundo, embora seja a sexta em produção? E ele falava isso na linha assim, olha como é bom privatizar isso, vai ser bacana. Os deputados olharam e falaram, eita, mandaram o maluco abrir a porta do hospício e ele apareceu aqui. Ninguém sabe nada. Perderam completamente a mão, perderam completamente o eixo. E o tirano Lira Rex agora, o que ele quer? Ele tem medo de perder o poder dele, né? O rei do Brasil. É o cara que comanda o orçamento secreto. Vai que o Bolsonaro perca? E aí? Ah não, mas aí eu vou lutar pela Câmara, quero ver, vai ser isso? Desastre absoluto.